E aí galera, beleza? Medos é Geek aqui trazendo mais um DJ Arc Gênesis parte 2 Vanilla pra vocês. Galera, tô aqui na companhia do Spino Bell. Salve galera, bora deixar muito like aí no vídeo. Galera, deixa muito like porque essa é a continuação do vídeo passado. Então se você não assistiu o vídeo passado, corre assistir pra você entender o que a gente tá fazendo aqui, beleza? Então vamos lá começar o nosso vídeo. E galera, eu voltei pra base pra pegar os nossos Spinos porque não está nada fácil a vida aqui no fundo do mar. Sério, tá horrível. Então, pelo menos o Spino é imprintado, né Bel? Pelo menos isso ele é imprintado. E cadê o Danclosteus agora? É, mas o Jacaré era nível baixo, né? O Spino pelo menos é o nível melhorzinho, né? É, na verdade o Jacaré era o nível riso. Ó, agora a gente precisa saber onde é que tá o nosso Danclosteus, Abel. Você lembra onde ele tá? Ah, então. Aí pra cima tem uns, eu não sei se não é. Tá. O nosso Danclosteus que nós estávamos tentando domar, gente, era um nível 140 macho. É isso, né Bel? 140. 145 macho e 140 fêmea. É, aqui. Ah não, 45. Tem uma medusa aqui na frente, ó. Aqui eu tô vendo um, peraí. Tem uma medusa aqui, ai, 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 ai. Ah, 100. Nível 100. Tá. Tubarão. Aí pra cima, tu passou uns aí atrás. Ó, ó, ó. Ih, alfa, Bel. Tubarão alfa. Ela é, não vai pra esse lado aí que a tinta é louca. Tubarão alfa. E agora? Passa nível 95. Ele tá vindo em mim. Ai, meu Deus. Só um ou vem... Só um tubarão alfa. Não, na verdade, tá vindo uns tubarão atrás, mas o espino... O espino tá dando bastante dano até. Não sei se a gente dá conta. O alfa, ele dá bônus nos outros aí, com bônus de matilha. Lembra quando você ganhou na quebra do The Eyes, né? Você vai tentar matar ele? Só, 392, só pra ver. É, tô mandando 37 danos. A Bel do céu, olha pra trás, olha pra cima. Olha, carregueiro. Não dá, Bel. É que tem um monte de... Agora, esse aqui que o bicho pega, ó. Daí, ó. Vou passar a moeda dos caras aqui, ó. Ó, eles não tomam dano. Nossa Senhora! Tá vendo? Com o bônus do alfa, eles não tão mudando. Tenta achar o bichinho. Tenta levar o alfa pra longe. E o alfa foi em ti. Tá. Eu não vou conseguir fazer esse vídeo, galera. É sério. Não vai ter como fazer esse vídeo. E agora sim deu ruim, ó. Não, mas é por aqui. Até o... É por aqui, mas... Tem uma medusa atrás ali, a Bel. Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, gente, que o... 25... Eles tão indo em ti, peraí. Não, de boa. O espino é muito lerdo. Eu achei que o espino era uma coisa boa, mas... Tem uns 10 e que eu saio. 45. Olha isso aí, ó. É, o alfa tá em mim aqui. Se quiser tentar matar eles aí. É, meu, o problema é o bônus de matilha deles, galera. De matilha, não sei como é que chama. De cardume. De grupo, né? É, o bônus de grupo deles é muito desproporcionado. Ó, tá indo uma medusa aí, a Bel. Vai com calma aí. Onde, onde? Tinha uma aí perto, aí. Ó. 45. Meu, eu não tô achando mais... Olha isso! Meu Deus do céu! A Bel do céu! Olha ali atrás! Não tem condições! Não! A Bel, vamos tomar outro. Tenta ir pra outro lugar, né? Não, vamos tentar tomar outro. Esquece, gente. Não tem como. Ó, eu tô indo reto aqui, ó. Pra essa direção aqui, ó. Tô indo pra cá e tem um alfa atrás de mim. O alfa tá aqui, ó. Tem um Dunkleosteus aqui, ó. Eu vou subir, porque de repente... Mais pra cima eles não sigam. 95, ó. Tem um 95 aqui, ó. Esse 95 aqui já tá bom demais, ó. É, não, não adianta. Os tubarões sobem. Não, não adianta, né? Estão muito tensos. Vamos tentar pegar esse 95 aqui então, a Bel. E mudar os nossos planos. Porque senão, nós estamos ralados. É muito bicho. Olha isso. Eu vou ficar parada aqui, tentando morder uns tubarões aqui, que são normais, ó. Ó, buraco. Chegando o vento do costeiro aqui. Não, eu vou pegar esse daqui, eu acho. É, eu subi aqui em cima, ó, meu anjo. Parar de me seguir. Não tem lugar que dá pra ficar aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu preciso de... Que a gente ande junto, a Bel. Eita. Ó, vou tentar. Vou ficar mordendo esses daqui, ó. Pra que lado você foi? Eu tô aqui no... Deixa eu te mostrar aqui, ó. No 3672. Bem onde a gente quase encontrou o outro lá. Não sei se você lembra. Ah, tô te vendo. Não eu... Não tem como, o Spina, ele não para, tipo, ele não fica... É, ele não consegue morder, né? Ele não consegue morder, exatamente. Ele fica dando volta. Ó, e eu tô trazendo... Tem um Cardume aqui, ó. Tô trazendo o Alpha pra você. Tá trazendo o Alpha ainda. Olha, eles já diminuíram o dano deles, ó. Tava dando 80 de dano, agora eles foram pra 20. Deixa eu levar o Alpha pra longe. Tô sobre você, em cima d'água. É que se a gente ficar junto, a gente dá mais dano junto também. É, mas o problema é que eu tô com dois Alpha pra longe. Se eu levar eles aí, eles vão dar o boost pros bichos aí. Hum, é. Tentar aí o Spina é nardão. Muito bom. Olha isso, galera. Vocês gostam aí do fundo do mar, ó? Não recomendo, tá? Só pra dizer aí. Não recomendo. Matei o Porak aqui no meio. Matei um Tubarão. Tô matando aqui, ó. Se eu conseguir matar, eu vou ficar aqui por aqui mesmo. O Megalodon é mais rápido que o Spina. O Megalodon é top, gente. Só que bicho chato... Eu consegui agrar eles pra longe, pelo menos. Mas eu já vou atrás de você, fica tranquilo. Eu preciso de ajuda pra matar eles, porque eu não consigo acertar eles. Não, mas é que tá. Eu tô agrando os Alpha pra longe. Aí, ó. 109. Beleza. Aê! Matei dois. Boa. Mais um. Vai, Spino. Boa, galera. Matamos. Matamos tudo, Abel. É, acho que agora eu consegui despistar eles. Matei tudo. Tá. Agora tem uns Dunkleosteus aqui embaixo. Deixa eu ver o nível deles. Doma qualquer um. Nossa senhora. Tô super pesada. Dá pra tudo, dá pra tudo. Pera aí. Por aqui. Sai, Por aqui. Não pode ver a gente feliz, né, Por aqui. Beleza, Abel. Nossa. 20. Ó a chuva dentro d'água, gente. 95 tá aqui. E o outro ali de cima é nível 20. É aquele ali de baixo, Abel. Esse aí, que tá aí bem baixo aí, ó. 95, gente. É perto do Sporak, exatamente. Deixa eu tentar matar. Ih, tem as... Qual? Não. É, tem mesmo. Verdade. Tem ali embaixo. Dá pra tirar de cima do Spino ou não, né? Não dá. Ai, sério, Golfinho. Sério, Golfinho. Golfinho vermelho. Que bonito. Tá, os Porak tão vindo em mim. Deixa eles virem em mim. Domando Golfinho. Domando Golfinho era mais fácil, né, gente. Aí, ó. Mata essas pragas aí. O Porak, gente, diferente da Medusa, ele não derruba. Ele trava e não derruba. Ele só... É, ele só dá o choquezinho chato. E os Golfinho, eles também não atacam. Eles só ficam... Incomodando. Incomodando. Eles querem ser domados por você. Daí eles ficam pertinho, ó. Mas tá, o Spino tá dando conta. Na verdade, se você quiser domar ele, ele vai ficar fugindo. É, exatamente. Se você não quiser domar, ele vai ficar ao redor, Incomodando, né? Eu tô tentando atacar ele. É que, ó, eles vêm atrás de mim, tá vendo? Ó, eu não consigo acertar. Isso, Abel. Tem um atrás de você. Eu tenho atrás de Spino. Ó, eles vêm por trás, ó. Daí você não consegue acertar. Ai, meu Deus. Beleza, falta um lá. Ele já vai voltar aquela praga. Ó, vou colocar vida no meu bicho aqui, gente. Jogar um pouco dessas coisas fora aqui. E vamos focar naquele Dunkleos Deus que tava aqui, que já sumiu. Vamos ver. Onde é que ele foi parar agora? Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que esse aqui é o nível 20. É, esse é o nível 20. Não sei, Jogar. Vamos ir embora. O Abel não aguenta mais o fundo do mar. Vamos ir embora. 5 horas de vídeo, né? Ele tava onde, Abel? Ele tava aqui, né? Ah, sim, nem vi. Aqui, ó. Acho que esse aqui, ó. Aí em cima tem o 20, é. É, esse aqui, ó. Achei. Achei, ó? Uhum. Olha, não tô vendo mais nada aí no fundo da água. Achei ele. Achei 150 fêmea. Ah, Abel. Mas esse aí vai dar muito trabalho. Vamos focar no 95. Tá aqui do lado. Tá sozinho? Tá sozinho. Vem, Espino. Então vamos naquele. Vou até guardar o Espino aqui. Qual que é? Esse daqui, ó. Tá. Espino, seguinte, cara. Eu vou ficar montado. Vou ir perto dele. Deixa eu ver. Tá vendo o Espino? Onde? Não. Ah, tô vendo. Esse aí é 150? 150, fêmea. Meu Deus do céu. Tá. Meu Deus. Olha aqui, quase. Eita, Lelê. Beleza. Esse é nível máximo. Ah. Esse é o cara. Tá subindo. Pra cima tem... Tem nada. Ó o Espino aqui, bloqueando aqui, ó. Ah, o Espininho. É o meu guardei. Para quieto, Espino. Eu não consigo subir nele agora. É ruim, é ruim. Foca ele aí, tá, Abel? Foca ele aí. Ó, amor. Cai na rede sim. Por que que o meu tava vermelho? Acho que ele tava em cima do Espino. Ele tava mirando o Espino. Ah, tá zoando. Ah, caiu na rede aqui, ó. Boa! O Abel prendeu na rede o bicho. Aqui não, porque tá muito tempo não, né? Ah, mas já é melhor do que ficar... Já tá vendo os amigos do Tubarão aqui. Amigo do Tubarão ou não gosto? Dá pra ficar seguindo ele e... Dando ver ele. Beleza. Quero ver onde é que você tá agora. Você foi pra onde, Jesus? Eu dei a volta no poste. Dei a volta no poste só, com o torneio. Tô vendo os Tubarão atrás de você. E ele tá onde? Ele tá pra cima ou tá pra baixo? Ele tá do lado do poste. Tá pro lado de cima? Ah, não. Bem onde é que tá os Tubarão. Bem onde é que tá os Tubarão. Tô vendo. Tá presinho, né? Ah, foram em ti agora. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, meu irmão. Beleza. Não sei como, mas o Danclostel ficou preso. A galera deve tá doida no vídeo passado falando. Medusa, ele fica assim na rede. E não sei o quê. É, acho que é porque ele tava em cima do bicho. Daí ele marcou o... Soltou. Soltou, beleza. Deixa eu agravar os bichos. Ah, isso foi mentira. Tô focando ele. Foca, daqui a pouco vai ficar verde de novo. Você pode dar mais um tiro de rede nele. Eu acho que já até dá pra dar mais um tiro de rede nele. Se tu tirar a rede, ele vai ficar amarelo. Se não der o cooldown ainda. Vamos ver. Mais perto. Amarelo. Amarelo não deu o cooldown ainda. Verde. Ficou. Derrubei. Vai, vai lá. Dá uma olhadinha no torpor dele com o H. Porque eu não tenho nem ideia com o que ele deixa o torpor assim mexer. Vamos ver, galera. Meu Deus. Ele tá com... Meu Deus do céu, Abel. 11 mil de 25, é isso? É, 2.500 de 11 mil. Nossa. Tem um tubarão aqui chato. Já vou soltar o espino aqui se ele ficar me tormentando as ideias. A musiquinha de tensão do ar que já tá tá, 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 já nem sabe mais o que cantar aqui pra mim já. Alguém ficou surto em casa agora, gente? Meu Deus, gente, é sério? É sério? Vocês estão vendo o nosso sofrimento aqui? Não, galera. Nunca mais eu venho a domar nada aqui sem domar os basilos. É, foi a primeira vez que a gente se arriscou a fazer isso sem os basilos, né? Mas já sabem, né? Os próximos aquáticos com certeza serão os basilosauros aí, ó. Não tem um aquático nessa série, gente. Acabou. Gostei ou tá bonito? Não, senhor. Vamos ver. Doma a cimidária. Ah! Se desse pra domar, era o único bicho que eu não domaria. É tipo o trodonte da terra lá. Eu tento achar. Eu estou exatamente aqui no 33,74. 36? 33,74. 33,3? Exatamente. Tem um tubarão rosa lindo aqui do meu lado. Ah, tá. Vamos lá, gente. Tô olhando pro lado aqui que ficou muito calmo as coisas aqui do nada. Tô até assustada. Não vou nem respirar aqui. Você vai correr de anelinho? Não. Não? Ele tá bugado na parede. Agora sim, ele tá vindo pra cima de mim. Nossa senhora. Não vai demorar. Derrubou? Meu Deus do céu, Abel. Você é muito ninja. Vou soltar o espino aqui pra matar esses bichos. Cuidado, o espino vai morder. Eu não soltaria, mas só se ele morrer porque ele matou. Sozinho. Não, eu matei um monte de tubarão agora há pouco. Tá bom. Esse aqui não é alfa. Aí, ó. Matei. Boa. Sai fora, golfinho. Ai, mordido. Tô vendo? Tá vendo eu aqui, ó? Tô vendo, tô vendo. Traz eles pra cá. Foca no bicho aí. Batei mais um. Nossa, foi 5 mil de 11 mil. Nossa, chegou um alfa aí. Agora eu tô ralada. Corre. Corre. Agora eu tô pesada, meu Deus. Meu Deus. Dropa tudo e corre, amor. Então já era o espino. Dropei. Nossa, por que o espino tá tão lardo assim? Tenta agrar o alfabel pra mim poder guardar o espino. Foram em você? Veio, veio. Tá. E o bicho saiu lá, foi pra baixo. Cuidado. Guardar o espino. Guardei o espino. Beleza. Foi pra baixo? Desceu aí pro chame. Tô vendo. Acho que é esse aqui, ó. É, não foi tão longe. Nossa, cara. Não dá pra ver. Meu Deus do céu, gente. Que que é isso? Esse Thaming. Prende ele de novo. Boa. Agrou o alfa? Só pra você ter uma ideia, gente. Quando o alfa tá perto, eles tomam metade do dano. É bem ruim, né? Ele tá muito forçado. Ah, não. Medusa aqui. Medusa bem embaixo dele. Tô vendo. Nossa senhora. Putz, agora eu não sei nem o que eu faço. Cadê o bicho? O bicho tá ali caído aí. Foca no bicho. Foca no bicho e deixa eu. Eles tão em você, Abel? Tô vendo, tô vendo. Não! Volta aqui! Espino, volta aqui. Ah, não. O alfa, quer ver? Eu nem sei se tem o alfa aqui atrás de mim. Não, não é alfa não. Tem o alfa aqui, tem o alfa aqui. Tem? Deixa eu agrair eles aqui. São longe, né? Deixa eu agrair. Nossa, meu. Agrair, agrair aqui. Agrair vai ser medusa aqui, Abel. Que isso, galera? Não temos um minuto de paz, não, é? Tão tudo em mim, Abel. Tudo em mim. Não, isso que temos aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tão tudo em mim aqui. Eu preciso guardar o espino agora pra tentar desagrar eles. É um tal de guarda espino, tira espino, guarda espino, tira espino. Loucuragem. Tenta, meu anjo. Vê se você consegue aí. Cadê o bicho? Tá lá caindo. É, esse aí. Esse aí mesmo. Tá caído ainda? Tá não. Ih, o alfa veio em mim. Agora eu tô morta. Olha aí, ó. Derrubei de novo. Derrubou? Derrubei. Só que o problema é essa galera aqui. Nossa, tem mais uma vez. Vai, 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 vai. Ah, consegui guardar o espino. Boa. Que milagre foi esse. É melhor ficar sem bicho mesmo, gente. É, pra fugir. Nossa, atrás de você, Abel. Não tem problema. Tá acertando o bicho lá, eu concordo. Tá quase caindo o bichão lá. Quase nada, eu tenho certeza. Tá com 7 mil. Ih, fora em ti, mano. Fora em ti. Tô vendo. A bugle é esse. Um vai atirando. E o outro vai agrando. Eu acho que chegou um... Ah, alfa aqui. Alfa. Quase me mordeu. Só pelo dano. Deixa eu agrar o alfa. O alfa que dá o tendel. Nossa, gente. Aqui é um baile, não é um... Foi num baile do arque. Num baile do fundo do mar. Nossa, a Sinidária tá louca pra me pegar aqui, meu. Deixa eu tentar agrar todos esses bichos aqui. E agri vai, e agri vai, e agri vai, e agri vai, e agri vai. Vem, bicharada, vem, bicharada. Caindo bicho, gente. Aí é fácil. É, daí é show. Mas até cair, aí que tá. Tá grale bem aqui pra cima. Aí. Aqui tem uns bazilos pra eles brincarem. Aí eles não se atacam, gente. Esse é o problema. Eu não vejo bicho a quarto, tubarão, atacar o quê? O que que o tubarão ataca? Podia atacar os bazilos. Os bazilos podiam dar de volta. Podia mesmo. Acho que eu consegui agrar ele pra longe. O alfa pelo menos tá longe, que é o mais... Nossa, tá acabando bem as flechas. Vou ter que fazer flechas. Tem mais, Abel? Tem, tem. Tô tentando achar agora o costeiro, hein. Tá aqui, no meio do monte de bicho. Só vou ver os bicharados, tudo que tá aqui. Ah, tô vendo. Boa, não. Boa. Meu Deus. Aí. Ele nem sai do canto mais. Não. Ele tá se rendendo, porque ele tá com dó de nós. Só pode, né? Meu Deus. Eu tô só no turbo, galera. O tubarão é... Você já sabe um lugar pra vocês não visitarem, tá? É o fundo do mar aí. Ai, ai. É uma mordidinha. Só uma mordidinha. Agora ele se atentou. Agora ele tá atrás de mim. Ó. Nossa senhora. Abel, consegue passar lá e agrar os bichos? Pera aí. Se bem que não. Na verdade, você vai ter que me dar umas flechas. Eu tô com cinco. Pera aí. Deixa eu tirar esses bichos pra longe. Isso. Tenta levar eles pra longe. Vou ficar eles aqui... Vou ficar aqui no canto. Aqui, ó. Tem uns três em mim aqui, só. Meu Deus. Que bicharada louca. Não, não. Esse aqui não. Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Tem mais um tanto aqui. Tem muito bicho. Tem muito bicho. Ai, galera. Já 20 minutos de vídeo. Já temos 20 minutos de tendel. Cadê o maldito do costeiro? Tá lá na parede. Abel, joga um pouco aí de coisa. Pera aí, pera aí. Tô vendo. Você é a grã dos bichos. Não, tô tendo a chão do costeiro aí, ó. E tá na parede. Vem a... É um tubarão. Ah, esse daqui de baixo. Olha aí o tanto de bicho, meu. Vem aqui em cima. Dando é que eu tô aqui, mano. Tô vendo, tô vendo. Vem aqui. Tenta vir aqui. Ih, tem por água aqui em cima. Tô vendo. Tava vendo você. Eu subi aqui e me escondi. Não adianta nada de se esconder que eles estão te vendo. Eu tô... Joga aí, joga, joga. Joga aí, joga aí. Joga aí um tanto. Vou jogar aqui, meu. Já no chão aqui, ó. Tá. Tá boiando aqui, tá vendo? Não tô, mas eu vou pegar. Beleza, peguei, peguei. Beleza. Aí, Abel. Tão tudo aí, ó. Para eu tirar, derrubar esse chão. Para eu não ir mais longe, né? Ixi, Lelê. Pô, onde é que foi? Ali, ó. Aquele lá, ó. Não é? Aqui, ó. Reto aqui, ó. O quê? Esse aqui, ó. Não é? Tomara. Esse mesmo. É? Boa. Tá com, já, 7 mil, ó. 7 mil de quanto? 7 mil de 11 mil. Ah, tô vendo, eu tô vendo menos bicho aqui, por enquanto. Eles tão vindo ali, ó. Só relaxe. Hi, hi. Ah, e alguma coisa mordeu. Ah, outro do costeiro, ó. Pelo amor de Deus. Não dá dano. Nossa, veio a turma toda agora deles. Metade tá em você e metade tá em mim. Olha aqui. O do costeiro dá pouco dano, gente. Mas os tubarão... Olha aí, galera. Tá dando dinheiro, pelo menos. Não é quantos mil tá esse aqui. 8 mil. De 11 mil. Tá subindo, tá subindo. Demora mais... Imagina, galera. Qual outro bicho você estaria dando 70 de dano? Isso que a gente tá dando... É, e seu dardo é melhor que o meu, né? É, o meu dardo é um pouco melhor. É bem melhor. Nossa, mas não tem tanto a mais. Ih, não, tem alfa por aí, eu acho. Tem? Não. Olha, escapou. Ah, escapou. Sabe qual é agora? Sei, tá aqui em mim. Tá. E no próximo episódio. Nossa, gente. Não, a gente vai fazer esse... 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 Você conseguiu derrubar ele? Tô acertando ele ainda. Ah, não. Mosasauro. Nossa, buguei, Abel. Meu Deus do céu. O bonde? Abel, o bicho. Cadê o bicho? Não, não tem nem ideia. Não, o Mosasauro é... Eu não sei. É o Plesiossauro que tá atrás de mim. Ele tá junto com o Plesiossauro. Caraca. Ai, meu Deus. Ah, tô vendo o Plesiossauro. Eu vou acabar morrendo, galera. Pode, faz bem pra longe. Acho que com a mochila... O bicho tá junto. Esse daqui? Não, não é esse parado. É o lado de cima que tá junto com o Plesiossauro. Tomei um choque, caramba. Tô vendo. Eu acho que é esse aí. Não, esse é o 90. Cadê ele, meu? Eu não acredito nisso. Alguma coisa me deu choque aqui. Eu nem tô vendo. Como é que eu vou saber qual que é agora se eu não posso nem chegar perto dos bichos? É isso aí. 95. Que isso, galera? Que isso, Arky? Aqui sendo o Arky... 20. Pelo menos eu agrei o Plesiossauro aqui. Mas e o bicho, Abel? Tem um aqui adiante. Esse aqui. Seja esse, pelo amor de Deus. Pra mim que ele tava junto com o Plesiossauro. Esse é o 20. Então, tem um com o Plesiossauro, mas não é esse não. 85. Galera do céu. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Nunca mais, gente. Nunca mais. Nunca mais eu volto nesse lugar, gente. Eu vou fazer o Plesiossauro. Não quero fazer o Plesiossauro. A gente perdeu o bicho. Uma 50 vezes já. A gente achou o bicho. O Abel tá agrando os bichos pra me poder domar. Os bichos estão tudo aqui de novo. Duas horas de vídeo, gente. Meu, é sério, gente. Se eu não fizer corte nesse vídeo, vocês vão ficar por duas horas. Tem até medusa agora aqui atrás de mim, ó. A gente soltou o espino, guardou o espino. Solta o espino, guarda o espino. Sobe no espino pra comer. Desce do espino. Meu Deus, gente. Sério. Isso não é vida não, hein. Meu Deus, ó. Tamo aqui, ó. Batendo e correndo. Ele tá ali no canto, ó. Aqui, ó. O Abel tá com um monte ali, ó. Ele tá com 10 mil de 11 mil, galera. Não vejo a hora... Da hora que esse bicho cair aqui, eu vou fazer um berreiro. Meu Deus do céu. Isso que ele nem tá preso pela rede. Ele tá só bugado aqui mesmo, ó. Olha a baleia. Nossa senhora, tem uma baleia lá embaixo. Uma baleia rosa. Era o único bicho que eu não tinha visto ainda no fundo do mar aqui. Olha esses bichos aqui. Meu, baleia rosa? Tem um milhão de golfinhos, galera. Ah, não, Abel. Plesiosauro. Ah, meu Deus. Plesiosauro? Aham. Ai, caramba. Eu tô quebrando essas porqueiras aqui. Eu perdi ele agora. Dá a redinha. Deixa eu ver. Eu tô sem coisa, Abel. Tô sem munição. Ai, ai, ai. Perdi ele agora. Acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Tô achando que é. 150, esse mesmo. O problema do plays é que ele é muito rápido. O plays é muito rápido mesmo. Meu Deus do céu, gente. Tentando dar um nó no plays aqui, hein. Bate e escorre. Bate e corre. Tá preso no teto. Não é moça que tá aí, não é? Eu nem sei qual é o nome desse bicho. Eu não sei o nome dele, Abel. Tô nervosa. Já achei moça, saldo. Meu Deus. Quantos mil você tá, meu filho? Ai. Agora eu já não sei qual que é mais. Agora veio dois. Nossa, é moça. Eu acho que é esse aqui, ó. Não, esse é 130. É sério que é um 130, um 150 agora? Achei esse. Eu acho que é aquele ali. Esse daqui, ó. Será que é esse? Não sei se acertei a rede dele. Eu não tenho... Ai, ai, ai. Nossa senhora. Olha isso. Meu. Que que é isso? Vê se é ele mesmo, Abel. Não, eu vi, era 150, só que eu acho que não acertei a rede nele. Não. Aqui ou 150 aqui, Abel? Acertou? Boa. Mas eu tô sem rede. Tá, peraí. Tô te vendo. Vai, 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 vai. Tem muito bicho atrás de mim? Não, tão longe até. Pronto, esse não anda, pelo menos. Vai lá, Abel, falta pouco. 11 mil já, ó. Tô quase caindo. Onde atrás de ti? Meu Deus. Acho que já tá tamando aí. Ainda não. Caiu! Caiu, caiu, caiu. Meu Deus do céu, eu não acredito que caiu. Meu Deus do céu. Meu Senhor, gente, caiu o bicho. Caramba, não tô acreditando que a gente conseguiu. Meu, meu. Que que é isso, Abel, do céu? E agora a carne pra esse bicho? Agora tem que pegar carne prime pra ele. Prime dá o quê? O que que dá prime ali? Nada, acho que na água é o peso. Cubarão não dá? Cubarão não dá. Cubarão é carne normal. A baleia, a baleia dá aquela carne boa. Dá carne, mas não é boa pra ele. Será? Não é. Carne dele vai 10 minutos. 10 minutos? É. Tá, então eu vou lá fora. Carne boa? Será que eu pego lá fora carne pra ele? É, agora tá marcado aí, né? Nossa, gente, caiu. Eu vou lá fora agora pegar carne de ovelha, Abel. Será que é boa pra ele? Carne de ovelha é a melhor. A melhor? 10 carnes do homem em 6 minutos. 3? Pera aí, tinha... É, isso aí. O... E o... Ah, olha aqui o que que dá prime também. O... O coisinha aqui, ó. O basilo, lembra? O basilo? O basilo-sauro deu prime na última vez. Acho que dá, acho que dá. É, mas olha o tanto de bicho. Melhor eu ir lá fora, gente. Vou lá fora, que daí eu consigo pegar uma ovelhinha lá. E vai ser bem melhor pra gente. Eu acredito, né? Acredito eu, na verdade. Então, vamos lá pegar a carninha de ovelha. Galera, já achei uma ovelha aqui, ó. Vamos matar ela aqui com o nosso espino. Não vou dar nem chance pra ela aqui, ó. Beleza, ó. Carninha de ovelha. Show de bola, gente. Quantas que vai, mais ou menos, Abel? Três. Três? Nossa senhora, peguei um monte aqui, ó. Prontinho, galera. Vamos voltar lá pro fundo do mar agora. Colocar essa carne no nosso bichão, gente. Porque, Jesus do céu, o que que é isso que tá acontecendo, gente? Não recomendo o fundo do oceano pra ninguém. O que que foi isso? Horrível, muito difícil, gente. Vamos lá levar a carninha pro bichinho. Ai, meu Deus, buguei. Pera aí, é pra cá. Ê, medusa. Vamos descer aqui. E vamos lá dobar o nosso bichão. Ui, aqui. Tá marcado. Aham, tô vendo ali, ó. Vambora. Chegando aqui no bichão, gente. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, Danclosteus. Galera, não vai dar nem pra testar esse bicho hoje aqui. Acaminhou. Que susto, galinha do céu. Meu, se você escutasse o que ela falou, Abel. Acaminhou do nada, assim. Bem, bem alto. Aê. Coloquei comida nele. E, nossa. Abel do céu, ele vai domar. No meio dessa bicharada aqui, ó. Meu Deus. Caraca, deixa eu ver. Vem pra cá. Falta só uma pra ele comer, hein. Só uma. Agora eu vou jogar meu espino aqui. Que agora eu acho que tá mais, mais ok, ó. Agora parece que... É, exatamente. Agora parece que eles se acalmaram, ó. Fica aqui, espino. Morde, espino. Morde essas carniças aqui, ó. Aê, mordeu. Show de bola. Matamos eles aqui. Agora tá vindo mais um. Eu acho que é a alfa que ela praga. Deixa eu ver. Não, não é alfa, não, gente. Mais um. Tô aqui com 100. Tá com 100 aí, mordeu. Tô tentando morder um tubarãozinho aqui. Até domar o nosso bichano lá, ó. Aí, ó. Boa! Mais um. Show. Domou, domou. Domou! Boa! Deixa eu guardar agora o nosso meduzinho aqui, ó. Domou. Pode vir aqui perto, meu anjo, se quiser. Quer que eu vou aqui perto? Não, melhor não, então, né? Sem por aqui. Meu Deus, tem um tubarão vindo nele aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 passivo. Ai, 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 ai. Sim. Ah, não! Não! Vem cá! Vem aqui, espino! Vem, 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 vem. Vem pra cá. Você vai pegar ele? Não, ainda não. O espino. Espino, seu fio da égua, para quieto. Ai, parou. Não consegui pegar ele ainda. Beleza. Tá aqui nos tubarões. Aqui, ó. Vou morder os tubarões aqui, ó. Morder. Vê se ele tá ali. Tá paradinho ali, né? De boa. Isso aí. Ah, se ela tá contigo. Tá, tá comigo, aham. Ih, Abel, guarda ele, guarda ele, guarda ele, guarda ele, que tá cheio de bicho aí. Também tá se mexendo. Tubarão aí. Tô tentando e tá se mexendo. Tô indo aí. Vai, Abel, chama ele que ele tá no passivo, chama ele. Tô chamando, chama ele. Nossa, galera. Ah, é, a bicharada tá em mim. Tá vindo, tá vindo. Guarda ele, guarda ele. Galera, no vídeo de hoje não vamos conseguir testar o bichão aí. Fica para os próximos vídeos, quando a gente vir aqui no fundo do mar. Deixa nos comentários se vocês querem isso aí. E é isso, galera. Agradeço demais aí a companhia de vocês. Muito obrigado pela presença. Não se esqueça do like. O Abel já guardou o bichão ali, ó. E vamos pra casa, ó. Essa água do Johnny nunca mais me chama com essas bandas, Minusa Geek. É isso, galera. Vai carpir uma roça, não dói. Meu Deus do céu, aí, ó. Beleza, deu tudo certo, Vidal. Tá tudo certo, tudo bem. Valeu, galera. Falou. Valeu, seus lindos.